Vejo as pessoas tão apressadas, tão desesperadas Buscando uma razão para viver E nem percebem que tantas mágoas, que tantas lágrimas Não os deixam ver além deste sofrer O que mais precisamos é de um coração sincero De olhos bem abertos Pra podermos ver seu amor Guiando nossa história Em cada passo Deus nos amparou Seu amor Nos guia para a glória De um lar eterno Que Cristo preparou Cada dia que vemos nascer Se no peito o coração bater Se estou vivo É graças ao poder do seu amor Seu amor Creio nos sinais Da sua vinda Pois está bem perto O maravilhoso dia do Senhor E nos jornais As profecias Se cumprem todo dia Nunca falha Nunca falha a palavra do Senhor O que mais precisamos É de um coração É de um coração sincero De olhos bem abertos Para podermos ver Para podermos ver Seu amor Seu amor Guiando nossa história Em cada passo Deus nos amparou Deus nos amparou Seu amor Nos guia para a glória De um lar eterno Que Cristo preparou Cada dia que vemos nascer Se no peito o coração bater Se estou vivo Se estou vivo É graças ao poder Do seu amor 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 Amém 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 Legenda Adriana Zanotto